Estou aqui no condomínio Quinta Jacolina 2, um condomínio com área de lazer sem igual e com playground que vai deixar seus filhos encantados por esse lugar. Com casas modernas e requintadas, esse condomínio tem as suas particularidades, sem falar da segurança e a localização, que é realmente incrível. Com piscina aquecida, uma academia equipada, salão de festa, entre outras coisas que fazem desse condomínio uma das melhores opções hoje na cidade de Caruaru. Imagine você morando aqui nesse condomínio. Imaginou? Fale agora mesmo com a nossa equipe que vamos te mostrar as melhores opções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL